Next level, rima esperta Cansei de comer quieta Um além de tipo completa Dá um bomb tipo profeta Ironia, tipo de quebra Eles pensam que eu sou cobra Vamo passear na minha toca Quebra com essas vistas, sofoca Te vejo Vamos começar o São Paulo, certo? Quem começa? Levanta a mão, rapaziada, pro bagulho ficar de verdade Levanta a mão mesmo pra mandar aquela energia Tá ligado? Vem, vem com nós Vou, 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 vou Pra cê manda aquele flop Big Tomat Tsunami, o que vocês querem ver? Saque! Cê manda aquele flop Big Tomat Tsunami, o que vocês querem ver? Saque! Tomat Tsunami e depois toma Skol Assim a levada vai descer redonda Tsunami cê não é da minha laia Porque se o papo é pressa cê não entra na minha onda Aê! Sou verdadeiro Que nessa parada você sabe Meu freestyle é cabreiro Cê é Apollo Eu tô na pole position Porque na batalha eu vou chegar em primeiro Você não aguenta o meu freestyle Amigo, cê pega a visão que nessa parte Intrigo, sabe por quê? Isso aqui cê nem conhece Intrigo, farinha de trigo e cê cresce Aê! Por que será que cê aguenta o fermento? Você perde nesse formato Eu mato Porque cê sabe pra você é só lamento Que na batalha hoje mano eu te mato Aê! 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 Terceiro round na casa, a polo começa, bate e volta Tá maluco tio, quem quer terceiro round e joga a mão pra cima mesmo, não vai me sincerar Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Toma, 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 toma Caralho Toma, 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 toma Caralho Falou Leonardo da Vinci esse é o seguinte eu ouve a Miri, meu camarada Esperar uma rima boa é sua espera Mona Lisa dá uma piscada Não dá nada, nunca vai vir Você é mó chacota Renatentinho, cê capela assistindo E geral assistindo a sua derrota Pode pão ver se é adjacente Geral assistindo Quer ganhar pra mim, chama assistente A vibe foi Toma, toma, toma Caralho, cê tá com o hematoma Toma, toma, otário Toma, toma, otário Sabe que agora ele ia cruzar o punchline A hematoma Se fudeu que o apolo não Aê, cê pra mim é um jão Cê não vai entender Sabe que você não é artista Nasce de novo e ganha batalha Pra ver se é um artista Renascentista Renascentista Pode pão Tô no procedente Eu sou mais foda Que eu faço O renascentista Aqui morrer Pega a visão amigo Que para você eu não corro Eu sempre faço sem morrer Que cê vai correr E não sobe no morro Mas eu morri Ano passado eu sofri pra cachorro Mas igual bem o pior Ano passado eu morri Esse ano eu não morro Cê sabe mano Que agora você vai ver eu renascer Pra eu crescer Mas nunca que pros outros Eu vou precisar descer Pode pão amigo Que agora o coro come E nessa batalha Pode crer que você some Falou que é cachorro Eu sou pique emicida Esse cachorro é devorado Porque eu cheguei com fome Ele chegou com fome Vai pagar de vacilão Charlie Santos Daqui a pouco Vai morder o cachorro Por um pão Vai dizer que tem rap Na genética Seu verso não é bom E suas rimas não é poética Pode pá Isso é sagacidade O Vitor vai rimando É com veracidade Se não ver a cidade Charlie Santos Ele vai fazer um vídeo O Apolo foi quebrado Na sua modalidade Barulho pra batalha Barulho pra batalha Barulho pra batalha Quem acha que o Vitor foi superior Barulho e mão pra cima Barulho Quem acha que o Apolo foi superior Barulho e mão pra cima Barulho Apolo Com o seu realizado Tô representando a minha cidade Que nem tinha batalha Vitória de Santo Antônio Pra batalhar Eu tive que fazer uma batalha E hoje tá aqui Com o Geral me ouvindo É muito satisfatório Parabéns Que métrica louca Nem preciso de velocidade Eu conheço todas as ruas Dei na cidade Direturas querem me encontrar Mas tô na ilusão Seu juro que sou do Itaja Joga mais Coldain nessa Sprite Tudo roxo Observe a noite